Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o donto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Vai correr o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Apenas diferente Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou que não tava bem Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego, bota pra moer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima, São Paulo, geral vai embora Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareta Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareta Putareta Por falar em putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira A morena E a ruiva Hoje não sou eu que escolho Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareta Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego, bota pra moer Mas deixa eu te dizer Desce lá da esquerda Que não cabe Diga, diga Força Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareta Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareta Falando em putareta Tô aqui fazendo um Na minha mesa Tem a loira A morena E a ruiva Hoje não sou eu que escolho Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo A deprê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareta Mais um hit pra conta, bebê, esquece! Muito obrigado! E pra acabar com tudo Juntou É o LP E o Guilherme Benotto Ela saiu de casa Descalço pra mãe não acordar E eu na esquina Pisquei o farol Com a caminhoneta desligada O som bem baixo Depois da pracinha Nós põe pra torar Te dou opção de motel Mas sei que é ir pra roça Me atiçando Na estrada de terra Uma mão vai no volante E a outra na sua perna Sabe que com o caipira Rosetada é certa E depois da porteira Mão graça na nuca A luz da lua Tapa na bunda E os gado de testemunha E o pau torando dentro Da cabine fruta Hoje na roça lida Vai ser minha sua Haja amortecedor Pra essa raioca E os gado de testemunha O pau torando dentro Da cabine bruta Hoje na roça lida Vai ser minha sua Haja amortecedor Pra essa raioca É Lua Pereira E Guilherme Benuto Estourando os falantes Das cabine bruta Reg, 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 reg Lua Pereira Um me atiçando Na estrada de terra A mão vai no volante E a outra na sua perna Sabe que com o caipira Rosetada é certa E depois da porteira Mão graça na nuca A luz da lua Haja amortecedor Pra essa raioca E os gado de testemunha E o pau torando dentro Da cabine bruta Hoje na roça lida Vai ser minha sua Haja amortecedor Dessa raioca Raioca Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra você não esquecer É mais uma galidez Do Avereira Eu não vendo essa raioca mais nunca O que me falta é criar maturidade De te olhar na tua cara E não te desejar pelada E quando eu olho esse seu cabelo longo Minha mão sente saudades De enrolar dando puxada Eu tenho sonhos eróticos Já tô psicótico Psicológico Pede você Você também quer Isso é lógico É fogo É fetiche Desiste logo De tentar me esquecer Eu sei que sente falta de ficar molhada Da minha correntinha Batendo na sua cara Eu com a mão no seu pescoço E você pedindo tapa Me xinga, me arranha E tô me lavada Eu sei que sente falta de ficar molhada Da minha correntinha Batendo na sua cara Eu com a mão no seu pescoço E você pedindo tapa Me xinga, me arranha E tô me lavada Eu tenho sonhos eróticos Já tô psicótico Psicológico Pede você Você também quer Isso é lógico É fogo É fetiche Desiste logo De tentar me esquecer Eu sei que sente falta de ficar molhada Da minha correntinha Batendo na sua cara Eu com a mão no seu pescoço E você pedindo tapa Me xinga, me arranha E tô me lavada Eu sei que sente falta de ficar molhada Da minha correntinha Batendo na sua cara Eu com a mão no seu pescoço E você pedindo tapa Me xinga, me arranha E tô me lavada E tô me lavada E tô me lavada É o Natanzinho É o Natanzinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, vá lá Eu sou o fim do rolê Tu brota aqui Toda sagaz Toda fogose A gente faz Te dou um love Que tu é fã Que é gostosinho Safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tô pedindo Bote e eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho Safadinho Vai até de manhã Ah, 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 ah Tô pedindo Bote e eu botando Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roça Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Se é o Natanzinho Vem, liga, morre Ah, ah, caiu, DJ Calépe, capitão Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Baby, dá balada Eu sou o fim do rolê Tu brota aqui Toda sagaz Toda folgose A gente faz Te dou o love Que tu é fã É gostosinho Safadinho Vai até de manhã Outro pedindo Bota e eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah Lope, gostosinho Safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Outro pedindo Bota e eu botando Vai até de manhã Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Ah, 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 ah Terrificio Oh, Natanzinho Uh, uh, ah, ah, ah Uh, uh, ah, 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 ah Mesa cheia de ou de pá E o freezer tá cheio de licor 43 Dia de embrasa Aqui na minha farra nós faz você esquecer o ex Mesa cheia de ou de pá E o freezer tá cheio de licor 43 Dia de embrasa Aqui na minha farra nós faz você esquecer o ex É a farrinha de playboy Quer colar com nós Só não vem sozinha, traz logo uma amiga Aqui é só lazer, vou te dar prazer Mas eu sou de todas, por favor, não liga É a farrinha de playboy Quer colar com nós Só não vem sozinha, traz logo uma amiga Aqui é só lazer, vou te dar prazer Mas eu sou de todas, por favor, não liga Sem briga, sem briga Eu sou de toda, por favor, não me liga, bebê Sem briga, sem briga Eu sou de toda, por favor, não me liga, bebê Mesa cheia de ou de pá E o freezer tá cheio de licor 43 Dia de embrasa Aqui na minha farra nós faz você esquecer o ex Mesa cheia de ou de pá E o freezer tá cheio de licor 43 Dia de embrasa Aqui na minha farra nós faz você esquecer o ex É a farrinha de playboy Quer colar com nós Só não vem sozinha, traz logo uma amiga Aqui é só lazer, vou te dar prazer Mas eu sou de todas, por favor, não liga É a farrinha de playboy Quer colar com nós Só não vem sozinha, traz logo uma amiga Aqui é só lazer, vou te dar prazer Mas eu sou de todas, por favor, não liga Sem briga, sem briga Eu sou de todas, por favor, não liga, bebê Sem briga, sem briga Eu sou de todas, por favor, não liga, bebê Eu sou de todas, por favor, não liga, bebê Eu sou de todas, por favor, não liga, bebê Se inscreva no canal